O Clóvis Monteiro recebe agora na Tupi, a maior rádio do Brasil, o senador Flávio Bolsonaro. Ele vai coordenar a campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição no ano que vem. Bom dia, senador. Bom dia, Clóvis Monteiro, Felipe Melo, Maurício Menezes, todos os rádios Tupi, a quem nos assiste, é uma grande satisfação estar falando com vocês. É, eu tô aqui, não sei se vai ser exatamente essa a função, Clóvis, mas eu vou estar muito próximo do presidente. É exemplo do que aconteceu também na eleição de 2018, mas agora eu acho que com muito mais musculatura, muito mais profissionalismo, né, como se for um partido grande, com muitas pessoas experientes, acostumadas a disputarem eleições há muito tempo. Então a gente tá muito confiante e com a excelente expectativa pra fazer aí, né, se tudo der certo, uma campanha em 22. Bom, eu falei agora há pouco aqui do sonho de Natal, né, que eu faço há 25 anos. Esse ano, senador Flávio Bolsonaro, a situação do brasileiro, da brasileira mais simples, né, do trabalhador, trabalhadora, tá mais difícil em virtude da pandemia, de uma crise que a gente já herdou de governos passados. E eu queria saber o seguinte, na sua opinião, senador Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro assinou o decreto do auxílio gás e o programa Alimenta Brasil. São dois importantes programas. O ideal era um país forte, com muito emprego, mas nesse momento, essa ajuda social, qual é a sua expectativa pra esses programas começarem na prática, senador? Pois é, Clóvis, é uma pandemia assustadora. Acho que todo mundo que tá nos ouvindo, nem em vida, nunca presenciou algo parecido. Verdade. E afetou o mundo inteiro, aumentou o preço de combustível, de alimento no mundo todo. Países como Estados Unidos, com inflação, alemão é com inflação, né, que sempre passaram anos aí, com inflação quase zero. E ainda assim, eu acredito que o Brasil, né, deu o exemplo pra todo mundo. Então, são medidas necessárias nesse momento, pra dar esse suporte, porque as pessoas estão passando necessidades. O gás continua muito caro, por causa do preço do barril do petróleo lá fora, que tá muito alto, em dólar, e isso impassa diretamente aqui. O presidente Bolsonaro zerou os impostos federais sobre o gás de cozinha, né, ou seja, quando você vai lá comprar um gás que tá 130, 150 reais, um botijão de 13 quilos, é importante que saibam que não tem absolutamente nenhum peso de impostos do governo federal sobre eles. Então, é importante, né, que a população cobre aí dos governadores, né, dos seus estados, pra que diminuam, por exemplo, o ICMS, que é o que impacta mais nesse preço. Então, o que o governo pode fazer nesse momento é dar essa ajuda, é o que tá ao alcance do governo. Isso só tá sendo possível toda essa ajuda e tudo que fizemos durante a pandemia, porque foi um governo que soube enxugar despesas, escolher as prioridades certas e não deixar, né, que houvesse os vídeos de recursos públicos, né, Clóvis. Eu estou conversando com o senador Flávio Bolsonaro ao vivo aqui da Rádio Tupi. A próxima pergunta, senador, é do jornalista Felipe Melo. É, senador Flávio Bolsonaro, é, hoje a gente vê aí as pesquisas mostrando uma polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Parece que, pelos números de hoje, os dois iriam para o segundo turno. Qual é a sua expectativa? O senhor acha que o segundo turno será mesmo Bolsonaro versus Lula, senador? Felipe Melo, o homem de craque do Palmeiras aí, né, parabéns ao Palmeiras aí, pelo título. É, na verdade é o seguinte, a gente é um pouco cético com relação às pesquisas, Felipe, porque, todo mundo vai lembrar, na eleição passada, todos esses institutos aí, né, Ibope, Datafolha e tal, diziam que o presidente Bolsonaro perdia para todos no segundo turno, né, faziam chacota com o nome dele, enquanto, na realidade, a gente via como o Bolsonaro arrastava multidões por onde passava em todo o Brasil. E agora não está sendo diferente. A gente percebe o presidente Bolsonaro aonde vai, recebendo o carinho do povo, ele toda hora, ele se permite fazer esse tipo de teste, que é o teste em público, que é, assim, é crucial para qualquer político, né, Felipe? Então, onde ele vai, é super bem recebido por multidões, mais uma vez, em contrapartida, o ex-presidiário Lula, ele não consegue sair na rua. Quando ele faz algum evento que dá publicidade, ele faz com aquela pacotinha dele fechado no auditório, quer dizer, está incompatível o que as pesquisas estão dizendo com a realidade. Mas, assim, óbvio que a gente sabe que o ex-presidiário tem um piso, vamos dizer assim, consolidado, muito menor do que o que o Bolsonaro tem, e certamente ele está na zona de conforto agora, Felipe. Porque ninguém, eu não vejo, pelo menos grande parte da imprensa, relembrar todo o mal que a administração do PT e o ex-presidente Lula fizeram para o Brasil. Então, isso tudo, com o passar do tempo, a tendência é que seja mostrado, a gente vai colocar o dedo na ferida de novo para refrescar a memória da população e mostrar tudo que o presidente Bolsonaro tem feito de bom para o Brasil. Então, eu acredito, e as nossas pesquisas internas que nós fazemos, que não damos publicidade, o presidente Bolsonaro está à frente do Lula em todos os cenários. Senador Flávio Bolsonaro, até que ponto a entrada do nome do juiz Moro, ex-juiz Moro, na corrida presidencial pode preocupar o seu pai? Bom, eu acredito que não impacte em nada. A melhor estratégia com relação ao Moro é deixar ele falar, deixar mostrar quem ele é, uma pessoa que não tem lado, uma pessoa que é inconfiável e que saiu do governo como um grande traidor. E eu falei isso até no dia da nossa filiação ao PL, que a política respeita a traição, mas não perdoa o traidor. E o Moro tem essa fecha e eu acho que ele está ali no momento em que a transmite especial tem dado para ele, de visibilidade. Algumas pessoas têm se iludido com ele, mas eu faço essa pergunta, Clóvis. Muitos criticam aqui o presidente Bolsonaro por algumas medidas dele que acabam impactando no relacionamento dele com o Congresso, no relacionamento dele com o Supremo Tribunal Federal. E a gente vê os reflexos disso da Bolsa de Valores, a alta do dólar. Agora, você imagina uma figura como o Moro, que não é benquista em lugar nenhum, como é que seria a instabilidade política no Brasil e o caos que se instauraria aqui num possível governo dele. Graças a Deus, o que a gente percebe aqui é que não tem a menor chance de crescer e o eleitor vai saber analisar muito friamente, com muita tranquilidade, quem é a pessoa mais capaz para continuar tocando o Brasil pelos próximos quatro anos. Gente, o Clóvis Monteiro está entrevistando o senador Flávio Bolsonaro. O senhor está em Brasília ou está no Rio de Janeiro, senador? Estou aqui em Brasília, que aqui é de domingo a domingo, Clóvis. Não dá para redar um pé daqui, não. Quando posso, eu vou para o Rio aí para cumprir as agendas e atender o povo. Entrevista ao vivo, gente, que você acompanha em tupi.fm. Agora, a pergunta do jornalista Maurício Menezes. Senador Flávio Bolsonaro, o seu pai pediu na semana passada que os candidatos não participem para a baixaria, né? E ele, inclusive, disse que ele vai comparecer aos debates agora no ano que vem. Agora, uma coisa. O senhor prevê que a campanha agora não vai ser das mais civilizadas? Maurício, da nossa parte sempre será, né? É bom eu sempre lembrar que a narrativa que é criada de que o Bolsonaro tem um gabinete do ódio, com o Bolsonaro acirra alguma coisa. A gente tem que lembrar que quem foi vítima, na real, de um atentado contra a sua vida foi o presidente Bolsonaro com uma facada, né? Ele já, no meu entendimento aqui, ele tomou a facada porque o lado de lá já considerava que ele estava eleito. Então, a forma desesperada que eles encontraram para tentar frear o Bolsonaro foi isso. Quando a nossa parte é sempre com verdade, sempre levando o que nós fizemos. Agora, e você pode perceber, o Bolsonaro, quando ele vai à fala de uma forma mais ostensiva, é em 99,9% das vezes reagindo aos ataques infundados que ele sofre. Mas eu acho que a campanha do ano que vem não vai ser tranquila desse jeito não, Maurício, porque, mais uma vez, o desespero já está batendo a porta da oposição. Eles têm as pesquisas gerais, sabem que Bolsonaro continua na frente e tudo que o governo fez e continua fazendo. A tendência é que a economia melhore e que a imagem do presidente Bolsonaro, com isso também, tenha uma aprovação ainda maior. Então, infelizmente, eu quero muito, eu gostaria muito de acreditar que a campanha do ano que vem vai ser tranquila, mas vai ser uma preocupação, né? Quem sabe, de um novo atentado contra o presidente Bolsonaro. Não vai ser uma campanha tranquila do meu ponto de vista não, Maurício. Vamos pedir adeus aí que corra tudo bem. Estamos entrevistando o senador Flávio Bolsonaro aqui na Rádio Tupi. Quando o senhor não está no ar, falando diretamente, ouvindo a gente, muitas críticas são feitas e a gente dá muita opinião. Então, nada mais justo, senador, que eu fale conversando com o senhor sobre coisas que são colocadas aqui com ênfase. Por exemplo, na sua opinião, o governo federal não poderia ter ajudado mais na pandemia? Qual é o seu posicionamento, senador? Ô, Clóvis, o governo Bolsonaro fez tudo o que podia e muito mais, e se não fosse ele, o Brasil tinha virado um caos. Só de auxílio emergencial, por exemplo, aquela ajuda que o governo deu aos mais necessitados, que atingiu quase 70 milhões de pessoas, Clóvis, foram gastos quase 400 bilhões de reais em 2020 e 2021. O programa que nós fizemos aqui de apoio às micro e pequenas empresas foram 25 bilhões de reais para atender entre 280 e 325 mil empresas em todo o Brasil. O programa que nós fizemos aqui para evitar a perda de empresas, chamado BEM, para quem não sabe, Clóvis, é o seguinte, o empresário e o empregado poderiam, através desse programa do governo federal, fazer um acordo para evitar as demissões. Então, reduz a carga horária um pouquinho, dá as férias no momento em que ainda não tinha, enfim, fazia essa série de acordos, e isso preservou, isso possibilitou, Clóvis, a realização de mais de 11 milhões e 700 mil negociações que preservaram empregos. Quer dizer, o Auxílio Brasil agora que está chegando com 400 reais já começou a ser pago agora de 17 de novembro. São mais de 17 milhões de famílias que vão ser atendidas com esses 400 reais. O presidente Bolsonaro investiu em vacina, acusa o LBC de ser um negacionista, de ser contra a vacina, mas todo brasileiro, sem exceção, que tomou uma dose de vacina no seu braço, tem que agradecer ao presidente Bolsonaro. Já são mais de 378 milhões de doses distribuídas em todo o Brasil. Isso é muita coisa, quem quis se vacinar, teve a oportunidade de se vacinar. Quer dizer, o que diferente poderia ser feito? As críticas que são feitas ao presidente Bolsonaro é da forma que ele se comunica muitas das vidas. Mas o trabalho, na realidade, está sendo feito. Preservamos emprego, salvamos vidas, vai deixar um legado para o SUS, o Sistema Único de Saúde, quem frequenta o hospital público, e sabe que sempre foi um atendimento muito precário. Tudo que foi investido em equipamento, em treinamento de mão de obra, isso tudo vai ficar despegado para o serviço público de saúde. Todos vão perceber uma melhoria no atendimento, que era historicamente muito ruim nos hospitais públicos. Então, acho difícil que alguém sentasse naquela cadeira e conseguisse um resultado tão positivo. Se fosse o governo do PT, por exemplo, nós vimos, Clóvis, o que aconteceu ali no chamado consórcio do Nordeste, que é um consórcio de nove governadores do Nordeste, nove estados, que era presidido pelo governador da Bahia, do PT. Lá eles foram comprar respiradores em uma empresa que tinha sido recém-aberta, que é especialista em produzir produtos à base de maconha, gastaram quase 40 milhões de reais, nunca foi entregue em um respirador, o dinheiro sumiu. Essa é a marca, essa é a digital dos governos do PT, o que não aconteceu no governo Bolsonaro. Ok, é o senador Flávio Bolsonaro ao vivo, falando com todo o Rio de Janeiro através da Tupi. Para fechar, não incomoda o senhor o fato de entrevistas do passado, o senhor criticar o centrão, e hoje o presidente Bolsonaro precisar se aliar ao centrão, senador? Não incomoda pelo seguinte, né, como é que os governos anteriores tratavam o centrão? Comprando a base, com mensalão, com petrolão, o que é diferente de fazer como nós fazemos agora, e não é agora que o chamado centrão é chamado pejorativamente, mas aqueles partidos que não estão nem nessa régua ideológica na política, nem do lado direito e nem tanto à esquerda. Hoje em dia, o que o presidente Bolsonaro fez foi valorizar o Congresso Nacional. Um deputado que tenha tido uma votação muito grande no Rio de Janeiro, pega aí o Hélio Negão, por exemplo, mais 300 mil votos, será que não é justo que ele participe do orçamento do governo e diga, pelo menos um pedacinho, onde é que vai ser aplicado os recursos públicos? Olha, eu quero botar lá no hospital tal, em tal lugar, eu quero pegar esse dinheiro aqui e tentar fazer uma melhoria lá, numa praça, em algum lugar, na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, o que o presidente Bolsonaro fez com transparência foi, sim, dar uma participação maior nas decisões do que vai ser feito com os recursos públicos para sua base. Isso, Clóvis, já é desde o início do governo, não é agora que ele está precisando. Você pode ver, os ministros dele, quantos foram indicados por causa de acordo partidário? Não tem todos que estão lá, são competentes, tem um currículo histórico que tem tudo a ver com a pasta que eles estão ocupando. Pega o ministro Tarfísio de Freitas, por exemplo, dentro da estrutura, alguém questiona a qualidade de tudo que ele tem feito para o nosso país? O próprio ministro Queiroga, como é que foi importante na superação aí dessa pandemia? Então, não tem escândalos de corrupção no governo. O que acontecia no passado era isso, o chamado centrão que nós criticávamos era porque a relação era dessa forma, inclusive com pagamento em dinheiro em espécie para conseguir votos de parlamentares. Essa era a realidade no passado. Hoje em dia você não tem mais isso, tem uma relação franca, transparente e valorizando o parlamento como tem que ser. Ok. Obrigado pelo seu tempo, uma boa semana aí em Brasília. Esse é o senador Flávio Bolsonaro falando com o Rio de Janeiro. Obrigado, senador. Obrigado, Clóvis. Um abraço a todos da Rádio Estopia, a todos que nos ouviram.